Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tenho um bolo aqui tamanho 15x8 com recheio de mousse de morango, que já tem vídeo da receita aqui no canal. Esse bolo vamos decorar com a folha de acetato, a minha já está pronta. No final do vídeo eu vou mostrar como eu colhei tudo direitinho e os materiais que eu usei. Então assista o vídeo até o final. Vou colocar aqui a minha folha de acetato no bolo. Lembre-se de higienizar antes de colocar no bolo, tá bom? Porque ela vai entrar em contato com o bolo, então tem que estar higienizada. Vou encaixando aqui a minha folha de acetato. A princípio parece que não vai caber, mas cabe sim, tá bom? Você vai dando uma apertadinha porque ela tem que ficar bem grudadinha no bolo. Então você vai dando uma apertadinha que vai dando tudo certo, tá bom? Gente, a minha mão tá manchada de azul porque eu tava fazendo outro bolo, mas minha mão tá limpa também, tá bom? Aqui ó, eu já fechei o nosso acetato no bolo. Eu fechei usando o durex mesmo, vocês podem ver aí ó, ficou uma emenda. Vocês podem estar fechando também com o durex dupla face, ele fica até mais bonitinho, tá bom? Porque aí não aparece essa emenda. Vou tá fazendo uma caminha de chantilly. Aqui eu tenho chantilly branco na manga de confeitar, sem bico mesmo. Vou colocando todo o chantilly. Eu tô colocando esse chantilly, gente, pra dar altura, pra eu fazer a decoração em cima depois, tá bom? Agora com o bico de confeitar, eu vou tá fazendo rosetas na parte de cima do nosso bolo. Gente, esse não é o bico M. Eu já mostrei esse bico de confeitar em outros vídeos, ele não tem numeração, mas ele faz umas roseitas bem bonita também, tá bom? Vou fazendo aí as roseitas em toda a parte de cima do nosso bolo. Pra tá fazendo a roseita, eu aperto, faço uma pitanga e circulo essa pitanga. já fiz todas as nossas azeita na parte de cima do nosso bolo. Com o que sobrou de chantilly, com o mesmo bico, eu vou tá fazendo o nosso rodapé. Eu vou tá fazendo mini espetanguinha, eu só aperto e solto. ó, fica umas pitanga bem bonita. E esse rodapé, ele é opcional, tá bom? Não é necessário fazer. Na parte de cima do nosso bolo, eu vou deixar assim, do jeito que está. Mas se você quiser, vocês podem estar colocando topper de bolo. O nosso tema aí é Kit Kat, se vocês quiserem, pode estar colocando o chocolate Kit Kat, mas aí não tem necessidade, tá bom? É opcional. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu monto nossa folha de acetato personalizada. Pra isso, vamos precisar da folha de acetato. Aqui a minha folha já está cortada. Vamos precisar de uma tesoura e de durex dupla face. Vamos lá começar a montar. Aqui eu vou abrir a minha folha de acetato. Eu peguei, gente, meu potinho de fermento pra ele fazer peso e segurando a folha pra mim, tá bom? Eles podem pegar qualquer outro objeto. Vou começar cortando pequenas tirinhas de durex dupla face. E vou colar bem lá no início da minha folha. Eu colo. Vou pegar outra tirinha. ó, e vou colocando. Vou colocando várias tirinhas. Agora eu vou vir retirando aquela película da folha do durex dupla face. Vou vir com nossa folha personalizada. Gente, essa folha é a folha fotográfica, tá bom? Ó, e vou colar. Aqui eu já colei nossas duas folhas. Ó, vou virar aí pra mostrar pra vocês. E eu vou tá recortando aqui as rebarbas, tá bom? Gente, uma dica que eu dou pra vocês é colar essa folha no acetato com o durex dupla face, tá bom? Eu vi outros vídeos, o povo colando com cola quente. Só que a cola quente, ela não adere a esse tipo de material. E o que que acontece? Você cola. Enquanto ela tá quente, ela permanece ali grudada. Quando ela seca, ela desgruda. Então, não é legal tá usando a cola quente, tá bom? Pessoal, aqui ó, vocês podem reparar que ficou rebarba tanto na parte de cima como na parte de baixo. Se vocês for fazer o rodapé na parte de baixo, não precisa tá recortando, tá bom? Vocês recortam só na parte de cima, tá bom? Eu vou recortar aqui e pronto, já está pronta a nossa folha personalizada. E esse foi nosso bolo, pessoal. Aqui ele já está finalizado. Eu deixei ele assim, bem simples, branquinho na parte de cima. Mas caso vocês quiserem, vocês podem tá colocando chantilly de outra cor, podem tá colocando o topper de bolo em cima, podem tá colocando o chocolate em cima, tá bom? Vocês podem personalizar ele do jeito que vocês quiserem. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do bolo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos e com a família. E até o próximo vídeo.